Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem, eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano, se você se inscrever é muito bom, aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí, que é uma loja de diamantes, que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor, pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40, é bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho, se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar e deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa, lembrando que eu faço live todo dia às 18 horas menos no domingo, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Ó, seguinte, o pet, ele veio no dia 19, né? Foi no dia 19. Aqui, ó, hoje é dia 22, último dia de Season. Essa lista é do dia 20, cara. Assim que resetar a Season, a gente não tem mais acesso ao Glória Mítica, demora um mês, mano, um mês pra eles liberarem o Glória Mítica. Então tem dois dias de pet, ó, então as estatísticas vão ser de dois dias de pet, mas assim que liberar, né, assim que liberar ali o Glória Mítica, eu vou trazer pra vocês, mas mês que vem eu também vou trazer do Mítico, né? É, o foda é que, mano, não é tão separado quanto o Glória, no Glória pra cima realmente é bem melhor, né, realmente é bem melhor do Glória pra cima. Mas enfim, cara, vamos dar uma olhada aqui no All, ver se mudou alguma coisa, tá? E vocês vão ver a diferença que é, mano, é... os três Elos, mano, é muito diferente, mano, é muito diferente os três. Um pro outro é insano, tá? Ó, vamos lá, vamos começar com os Bans do All, né, do server inteiro, todos os servers, todo jogo, né, todo jogo. Ó, a gente tem Ban Bruno 16, Ban Harley, moleque, o Harley tem 14% de Ban, Harley é melhor que o Funny, Harley é melhor que o Funny. Aqui, ó, aqui, ó, olha o Pick Hate, olha o In Hate, olha o Ban, Harley é melhor que o Funny, simplesmente. O Harley tem 14% de Ban no All, o Bruno tem 16, o Alpha tem 17, o Win tem 20, o Win 20% de Ban. E 20% de Ban, Uranus 24% de Ban, Martes 28% de Ban, Lolita 30% de Ban, Novara 35% de Ban, Florem 50% de Ban, Estes melhor que Florem, Estes melhor que Florem, Estes melhor que Florem, 54% de Ban, Valir 66% de Ban. O Valir é o terror dos randolas, cara, o Valir é o terror dos randolas, simplesmente. Não tem jeito, tá? Pior que com o Meta Cotoco na jungle, o Valir é um deus, o Valir contra Baxia é um deus, o Valir contra o Fredrin, o Akai, o Martes, ele é um deus contra esses bonecos, tá? Então, justo, justo o Ban Valir. Agora, quando você aprende a jogar ali de assassino, né, é que o assassino não tá a meta, mas, mano, Benedetta, é, Benedetta, Raia, Ling, Lance, todos eles o Valir, mama. Todos eles o Valir, mama. Todos, todos eles. Os assassinos, é, minimamente meta ali, são insanos contra o Valir. Exceto aqueles Valir que builda dois itens de ataque, né, varinha da, vara da ranha de gelo e varinha brilhante e builda full tank depois. Aí é nojento. Aí é nojento. Aí tudo bem, aí tem que banir mesmo. Aí tem que banir mesmo. Tem que banir. Quando é assim tem que banir. Tem Valir que builda off tank. Off tank não, builda híbrido. Tem Valir que builda híbrido. Híbrido tank AP. E aí é chato. Aí tem que banir. Aí é, aí é, aí é nojento mesmo. Mas, ó, vamos lá nos piques, hein. Vamos ver até que, ó, ó. 1.50, vai, ó. 1.50. Vexana. O Gord quase 1.50. Edit. Valir. Isso que era pra ele ter mais pique, né, porque ele é banido. Leslie 1.7. Martz 1.7. Bruno 2%. Zilong 2%. Zilong melhor que Bruno, simplesmente. Simplesmente. Mia 2.11. Shang. Cadeirante absurda. Darth 2.2%. Borg 2%. Nana. A poderosa, cara. A poderosa. Os caras, eu, eu, eu superestimo a Nana. E todos acham, ah, o Rick é doido. O Rick tá de meme, moleque. A poderosa. É a poderosa. Quando você vê a poderosa contra, pode render, velho. Pode render. Pode render. Se você vê a poderosa contra, pode render. Tá ligado? Alpha. 2.51. Franco. 2.76. Layla, 3% de pique. Moleque. Layla, ela tá com 3% de pique. Só pede pra Hanabi. Não tem como, né? Catapas all over again. Quando eu falo, cara, que as catapas são os melhores, os melhores heróis do jogo. Catapa all over again, cara. Catapa all over again. Foda pra caralho, tá? Catapinhas ganhando. Ó, inclusive o Mutumba. Lançar aqui, ó. Imortal Mítico. Não precisa tirar o wall. Não precisa tirar o Mítico. Nem o Glória Mítica. Adiciona só mais um quadradinho aqui, ó. Mais um retângulo aqui, ó. Mítico Imortal. Moleque, eu gostaria muito de ver a lista do Mítico Imortal. Não tem como, tá ligado? Essa lista ser ruim. Porque, sei lá, 95% dos players que pegaram Imortal, tá? 95% dos players que pegam Imortal são muito bons. Sem meio termo. Os do Glória geralmente já são. Não no server BR. Lá na Indonésia. Mas eu queria muito ver a lista do Mítico Imortal, cara. Seria a lista mais foda de todas. Tipo, do high meta, do high meta, do high meta. Seria do... Mano, do máximo, do máximo, do máximo do meta. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Né, difícil de fazer. Falando em programação. Ó, o Dust está falando, hein. Seria louco. Mutumba poderia adicionar com certeza. Seria muito mais legal analisar essa lista. Seria muito legal. E Hanabi com 6% de ban. Foda-se. Imortal são 6 estrelinhas, cara. A moda é brilhando. São realmente os caras que se empenham no jogo, tá ligado? Que esse é o problema. Mano, dá pra pegar Glória jogando no foda-se, tá? Dá pra pegar Glória jogando no foda-se. A Neliel tá jogando solo no foda-se. Peguei Glória. Mas dá pra... Mano, Imortal é só quem empenha no jogo. Imortal é só quem se empenha no jogo. Então seria legal ver a lista. Seria realmente muito legal ver a lista dos piques imortais. Dos Glórias imortais. Mas enfim, né. Espero que eu munte um balance um dia. Seria legal. Vamos pro Mítico. Né. É, Banzinho aqui, né. Aqui já muda. Um pouco, né. Então o Halley continua com... Com ban alto, 12%. Alto, entre aspas, tá? 12% não é um ban alto. Alfinha, 13%. Borg, 14%. Fanny, 16%. Dig, 18%. Bruninho, 21%. Bruninho tá baixo o ban dele. Martes, 22%. Uranus, 28%. Lolita, 42% no Mítico. Olha ela aparecendo aí. Olha ela aparecendo aí, hein. Mas com esse ban era pra ela ter mais pique, tá? A galera tá com medo de jogar contra. Não tão... É... Pegando tanto assim no time, tá? Não tão pegando tanto. Pode ser que a galera esteja com medo de pegar contra... De jogar contra. Mas o hate tá muito bom, tá? O hate, 55%, é muito bom mesmo. Novária. 43% de ban. Melhor mago do meta atual. Novária. Estes, 40... 49%. O West continua muito ban. Aí a Florent já superou, 66%. E o Valir absoluto, 72%, cara. Tá? Esse aqui é o Mítico, último dia... É... Dia 20, né? Não falta um... Não vai sair a lista do dia 22 e pá. Mas Valir. Sem resetar a Season. Valir sem resetar a Season. Tá? É isso. 72%. Popularidade. Vamos lá. Ó. 1.50, vai. Darof. Harley tá alto, cara. Nossa. Por que que tão usando o Harley, velho? Harley tá alto demais. Mesmo pro Mítico. Darofzinho. 1.55. Lance caiu, hein? Lance caiu, hein? Valir 1.62. Gord 1.62. Gordzão... Acima do... Não, Valir é banho, não conta. O Gord é bom, hein, cara? O Mago do Midi, ele tá muito bom. Mas a Nana, poderosa, ainda segue aqui, firme. Leslie 1.68. Poderosa segue firme aqui também. É... Novária, melhor Mago do jogo. Edith. 1.84. Martz 1.85. Shang 2.25. Bruninho subiu um pouco. A Layla ainda continua aqui. O Alpha. Franco, o Borg 2.83. E a Hanabi ainda segue em primeiro. Moleque, agora é bizarro, tá? Principalmente os Bans. Observem os Bans, tá? Observem os Bans do Mítico. Vamos ver o Glória. Vamos ver o Glória. Ó, vou descer aqui. O Estes foi de 50% pra 9%, tá? Pra você ver a discrepância que é o Mítico e o Glória, tá? Imagina o Glória e o Imortal, tá bom? Imagina o Glória e o Imortal. Por isso que eu falo, cara, eu queria muito ver a lista do Imortal. Queria muito, muito, muito ver a lista do Imortal. Imagina o Imortal, cara. Então, ó, o Estes foi de 50% pra 9% de ban. A Edith começou a aparecer no ban. O Borg começou a aparecer no ban. Matildinha, cara. Moleque, que buff bom foi o da Matilda. Já tá com 20% de ban e 1%, 1.48% de pique. Que buff bom foi o da Matilda, tá? Aí tem o Dig, 25%, Kadita, 30%, Joy, 35%. Brunil desceu o ban dele. Tava com mais ban. Depois do Nerf, o Bruno desceu no ban. Mas acho que o Bruno ainda tá muito forte, tá? Ele, pra mim, ainda é meta ban. Novara, 46% de ban. Como eu disse, melhor mago do jogo. Aqui, ó, já repara, tá? Valir desceu muito no ban, de 70% pra 47%. A Fanny já subiu o infinito. Loli tinha 67% de ban. E Flora em 69% de ban. Novamente, mais um meta ban sem ban absoluto. Sem ban absoluto. Talvez no Imortal tenha ban absoluto. No Glória não tem. No Glória, mas não tem. Talvez no Imortal tenha ban absoluto. Mas não temos ban absoluto no Glória, tá? Mais uma lista sem ban absoluto. Então, olha a Lolitinha, cara. Dá água pro vinho, mano. Lolitinha já era boa, na minha opinião. Ela tá melhor ainda. Loucura. A Fanny no Imortal deve ser absoluto. A Fanny no Imortal deve ser absoluto. Ó, detalhe, tá? Ó, no Mítico, ó. Olha onde tá a Novara. 1.78%. Agora olha o Glória. Pique do Glória. Matilda subiu pra caralho a Fanny. Ela é pique e o ban. Geralmente ela aparece depois de quase todas, né? Matilda 1.48%. Show 1.49%. Show ainda segue muito o pique. Mas, mano, Kill and Hate ruim, hein? Do show. Nossa. Fredrinzão ainda foda pra caralho, né? Eu odeio esse boneco, mas ele é muito forte. Não tem como negar. Paquitão 1.63%. Kadita 1.78%. Terizla 1.81%. Terizla é muito bom, cara. Um dos melhores XP. Cloud 1.85%. O Martz 1.86%. Então, continua sendo um ótimo pique. Olha a Bia, que bizarro, cara. A Bia depois do nerf. 1.87% de pique. É um pique alto. Melhor do que o Cloud. Mas olha que um enrate baixo, cara. Olha que um enrate baixo. Foi o Kuro que me disse que o enrate da Bia tava baixo. Tá muito baixo, cara. A Bia não tá conseguindo ganhar mais partida, velho. A Bia não tá conseguindo ganhar mais partida. Muito triste, né? Tiraram bastante dano da metralhadora dela. É triste isso. Tem o Francão. Olha o homem subindo. 1.95% de pique, cara. Muito bom. O dragão tá sendo um dos melhores XP do meta. Dos melhores. Um dos melhores. Ele tá muito bom. Muito bom, cara. O dragão tá muito bom. Testei ele na jungle. Ele tá absurdo. Imagina ele... Na jungle ele tá absurdo. Imagina ele na XP. Que é o lugar que ele tem que ter. Que tem que estar, né? E tá certo, mano. O Yuzong é um dos bonecos que é muito legais, cara. São muito legais. Sempre falo isso, cara. O Yuzong é um dos bonecos mais legais do jogo. Eu acho que vale... Que ele tem que ser meta. Eu acho que o Yuzong tem que ser meta. E mais. E pra mim ele é um boneco que tem muito potencial de vender skin, cara. Tá ligado? E a Mutumba não explora porque ele é um boneco mais imponente. Ele não é bonequinho fofinho. Ai, Angelinha. Florin. Enfim, né? Aí, enfim. Editzinha. 1.97% de pique. Muito forte também, cara. Na XP. Na XP e na rotação. Chato pra caralho. O Kufra, o melhor tanque do meta. Gord. 2.0% de pique. 2.06% de pique. Muito bom, cara. O Gord tá muito forte, velho. É claro, né? Contra comps tanque. Tá bom, galera? O Gord contra assassino. Ele joga. Mas é difícil, cara. Eu não tenho dificuldade de jogar contra Gord. Usando Rayaling Lance. O foda é jogar de Rayaling Lance. Joy, cara. Tá ligado? Joy é absurda contra o Gord. Tá? O Lance. 2.37% de pique. No Glória ele já tem um pique bem mais alto. Brody Irithel, né? High meta. Meta competitivo, inclusive. Os dois ADCs. Novária 2.96. Olha a diferença da Novária do Mítico pro Glória, cara. Olha a diferença, tá? A Novária é muito forte pra você ver o quanto o servidor brasileiro é atrasado. A galera do CRBR acha que a Novária é uma heroína fraca, cara. É bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. O Borg 3.5% de pique. Muito. Continua absoluto. E o Bruninho é em primeiro lugar. 3.6. Tá ligado? 3.6. Insano, cara. Insano. O Bruninho continua absoluto. O Borg continua absoluto. 3.5. 3.6. É... Detalhe que o Borg tá com irrate bem mé, cara. Eu real acho que o Borg não é um boneco que é isso tudo. Tá ligado? A galera pega ele pra caralho. Eu sempre uso um Grangerzinho. E vamos ver de trás pra frente aqui. O Nolan sendo menos usado. Cara, ninguém gosta do Nolan. Ninguém usa essa porra, cara. 0% de pique é bizarro, tá? 0% de pique é bizarro. Nolan, porra. Como é que você... Como é que ninguém nunca pegou o Nolan? Insano. A Masha segue afundada. A Aurora afundada. Silvana afundada. Carmilla afundada. A Kimia afundada. A Gatote afundada. Tamus. Glue afundado. Meu velho Aulus. Mas olha o enrante do meu velho Aulus, filho. Olha o enrante do meu velho Aulus. Argus afundado. Sum afundado. Natália afundada. Natália tomou o rework. Eu achei que o herói ficou mó bom. Pior é do jogo. Nolan, pior é do jogo. Pior que a Natália... Eu achei que ficou mó boa. A Natália é mó nojenta. E ela não, mano. Não vingou. Não vingou. A Natália não vingou, cara. Ninguém tá usando ela. Vexana. Tigre. Muntuma pra vender a coleca da Vexana. Vai ter que melhorar isso aqui, tá? Olha isso aqui. 45% de winrate. 0.18 de pique. Pode esquecer, filho. Ninguém vai... Ninguém vai pegar. Vexana. Olha o winrate do Tigre. Ah não, na moral. Vamos ver os winrate. Olha a lixaiada aqui. A lixaiada aqui, ó. Ó, na moral. Vamos ver os winrate. Os melhores winrates aqui. A partir de 52. Vai, ó. Matilda. Xavier. Bons piques. Bons... Bons hate. Cyclopin aí, ó. Olha o Cyclopin aí, cara. Aparecendo no Glória. Pô, mano. 70... 0.75% no Glória é muito pro Cyclops, tá? Cyclops é boneco de mítico. Cyclops é boneco de mítico. Odete, 53%. Mas o pique tá baixo. Argus tá baixo o pique também. Poveus tá baixo o pique. Wilson Sheen. Pique bom em HOK. Harley, mano. A galera tá realmente usando o Harley até no Glória, velho. Até no Glória, a galera realmente tá usando o Harley, velho. Caralho, o Jefferson tinha razão. O Jefferson tinha razão, cara. Nossa, Harley, o Wilson, o Shimba, brabíssimos. Jeff que criou isso. Lua aí. Pique OK. É, o pique é OK, vai. Khalid, o pique baixo, mas o Khalid é 53%, fi. Bax é 53%. O pique do Bax é... Mano. Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Eu não tô entendendo isso aqui. O Bax tomou um puta buff, mano. Mano, ele já tava forte pra caralho na Diango, velho. É só no Brasil que banem isso? Aldous, 54% de... De... De um em rate, mas pouco pique. Angela, pelo visto, né? Ganhando, fazendo nada. Bruninho, absurdo. O Aldous, o pique tá baixo, mas o rate tá muito bom. O Dig, 0,61% de pique. Tem uma positiva de ban, mas... É, 54%. Banezão. 55% do Bane é outro boneco que... Carrega, tá? Terislão. Talvez o melhor desempenho? É... Não tanto quanto o do Bruno. O Bruno é absoluto, né? Muito pique, muito ban e... Muito em rate. Talvez o Terislão seja o segundo melhor desempenho, com 1,81% de pique e 55% de em rate. Não, o Edith tem melhor desempenho do que ele. Alice, muito em rate, mas afunda a daça no pique. A Joyzinha também tem um desempenho bom, com 35% de ban, né? Nossa, a Joyzinha tá com em rate alto, cara. Tem que usar mais isso aqui. Vamos, Tumba. Lança skin pra Joyzinha aí. Só pra eu começar a usar ela. Iritelzinha também. Nossa, muito pique, muito em rate. Nossa, o Iritel com 56% de em rate, né? A Ixia. Olha a Ixia aparecendo também, cara. É verdade. Teve a Ixia. Olha ela aparecendo aí, fi. 1,29% de pique, 56 em rate, tá? Pode ter certeza que isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar, cara. Isso aqui vai aumentar, certeza. Certeza que isso aqui aumenta. No segundo dia de patch, pô. Certeza que isso aqui aumenta. Olha a Ixia aí, fi. A Ixiazinha aparecendo no meta. Rafaela aparecendo também, com 1,2% de pique e 57% de em rate. E a Freya. Freya não tem pique, ela é DPS, né, cara? É aquilo. É, essas vitórias aqui são aquelas partidas onde a Freya não tem counter nenhum. Aí ela ganha free mesmo. Mas é um rate muito alto. Deu baratos? Baratos é fundado, pô. Aqui, ó. 0,28% de pique, 48% de rate, sem banco. É isso, véi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, escrava aí embaixo pra me dar aquela força. Não mais esse forte abraço. E fui. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo, e de se inscrever, e é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí